Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém Cante pra Jesus, e você canta com alegria E vira pro teu irmão e dá um abraço gostoso Na sequência o evangelista Mão Davi estará distribuindo os grupos Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai Cante irmão, vai cumprimentando e cantando, louvando Jesus em tua presença reunimos-nos aqui Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai O véu que separava, que não separa mais A luz que adora a batata, agora brilha e cada dia brilha mais Só pra te adorar E fazer seu nome grande E te dar o louvor que é devido Jesus em tua presença reunimos-nos aqui Jesus em tua presença reunimos-nos aqui E nos deu completo acesso ao coração do Pai E nos deu completo acesso ao coração do Pai É só pra te adorar E fazer seu nome grande E te dar o louvor que é de Cristo Estamos nós aqui Estamos nós aqui Que bom, tome assento glorificando o nome do Senhor